Qual é que vocês acham que é a relação dos portugueses com o Natal? Claro que há alguns que são uma espécie de versão Tuga do Grinch. Gosta do Natal? Mais ou menos, não. Não. Porquê? Nunca acreditei no Pai Natal, mas nem sabem porque é que existe o Natal. A ver, vamos. Se corre bem, não é? Sim. Gosta do Natal? Não. Porquê? Não gosto, tenho que usar prendas e não recebo nenhuma. Olá, muito bom dia. O senhor gosta do Natal? Obrigado, pois agora não posso estar com o cinto. Porquê? Estou suplementar nisso. E eu a pensar que as pessoas gostavam de mim. Vamos então neste vídeo explorar a relação dos portugueses com o Natal. Sejam muito bem-vindos a este vídeo especial de Natal, mas antes de começarmos não posso estar com esta camisola. Muito melhor. Mas tive que vestir um casaco se não me ia passar muito frio. Gosto muito do Natal. Gosto. Eu não gosto. Claro. Eu não gosto. Porquê? Porque há prendas, há os netos que gostam dos brinquedos. É uma alegria. O que interessa é o menino Jesus e o nosso senhor. Um momento mais religioso. E no meio disto há sempre aquelas personagens aleatórias. Gosta do Natal? Sempre após apanhados, não. Mais ou menos. Isto aqui dá som? Dá. Alô, alô. Natal é quando um homem quiser. Natal para mim é todos os dias. E porquê? Porque o Natal é uma data de consumo, de hipocrisia e de falsidade. Gosta mais do Natal ou do Benfica? Do Benfica. Isso é uma pergunta desnecessária. Oh, bota lá para a câmara. Não conheço, por acaso. Fernando Farinha é o maior. Neste momento este senhor começou a mostrar aleatoriamente músicas do fadista Fernando Farinha. É o maior? Não é. Isto é bonito. Estás com ouvir, caralho, a minha letra. Estás com entender. Tu não és apaixonado, quando tiveste amor, não ouvi. Estás com ouvir o teu afim, foda-se. O que é que isto tem a ver com o Natal? Muito pouco. Mas eu gostei. Em primeiro lugar, qual é que é a comida preferida dos portugueses no dia de Natal? Qual é que é o seu prato de Natal favorito? Bacalhau com batata. Bacalhau. Talvez bacalhau. Eu não gosto de bacalhau. Eu gosto de tudo, pá. Vocês, peraí, essa reportagem é para aí. Para o meu canal do YouTube, José Bernardo. Ai, José Bernardo. Ah, está bem. Arranjo doce. Não é do Natal, mas é o meu preferido. E qual é que é o doce natalício preferido? Aqui não vou só perguntar qual é que é o doce preferido. Vou comprar uma filhoz e vou oferecer a alguém que diga que é o seu doce favorito de natalício. Vou aqui comprar uma filhoz. Quem lhes é filhozes, ofereça uma de prenda. Qual é que é o seu doce de Natal favorito? Qualquer um certo, desde que não engordo. Fatias paridas. O que é isso? Não posso comer doces. Porquê? Diabético. Ai, doces. Não posso comer doces. Tenho muito colesterol. Onde podia? Gostava de algum? Era o pão de louco. O reino, que eu não gosto das frutas cristalizadas. É uma coisa muito esquisita. Qual é que é o seu doce de Natal favorito? Filhozes. E se eu lhe oferecesse uma agora, o senhor comia? Não. Porquê? Sou diabético. Eu não posso comer doces, caso... Dos diabéticos. Dos diabéticos. Eu gosto de doces, mas não posso comer, porque sou diabético. Qual é que é o seu doce de Natal favorito? Filhozes. Se eu lhe oferecer uma, o senhor come? Uma filhoz. Vem aqui. Fica com ela ou não? Fico. Muito obrigado. Bom Natal para o senhor. Igualmente para vocês também. Bom Natal. O quê? O quê? O quê? Estava a fazer o bem para a sociedade. Eu vejo os teus vídeos. Faz vídeos, pá, perguntar assim, o que é que você acha dos brasileiros? O que é que acha dos brasileiros? São boas. Também serve, também serve. Mas a melhor de todas, a melhor de todas foi... Foi a das castanhas. Da mulher da... Das pantufas. Pantufas. Para caso assistia isso e acho, acho incrível. É sim um re-wine de 2023. E para quem de vocês ainda não comprou as prendas, será que o Stugas vos consegue dar algumas sugestões? Aqueles senhores que estacionaram a mala o carro vão levar uma boa prenda a Natal. Sugestões de prendas para nós oferecermos? Abraços. Só? Só. Já comprou todas as prendas para este Natal? Não, porque vou oferecer abraços. E será que eles próprios já compraram todas as prendas? Já comprou as prendas de Natal? Já, já, já. Isto sim, é um bom espírito natalício. Não há dinheiro, não se compra, não. Ainda não tive oportunidade... Está a deixar para a última, não é? É, estou. É sempre para que há português. Não compre prendas nenhuma. Este ano é melhor não, não é? É. Já comprou as prendas de Natal todas? Nenhuma. Porquê? Para mim, os natais já estão todos iguais. Consegue prever as prendas já? Não, porque as prendas é uma surpresa, pá, aquilo bem embrulhado. Qual é que foi a melhor prenda que você já alguma vez recebeu? Posso ser muito pequenina, mas uma prenda é uma prenda, não extingo. Não é o valor da prenda, é o significado. O tamanho não importa. Nunca na vida? Nunca. As melhores prendas vêm coisas pequeninas, mano. Já recebeu muitas prendas ao longo de todo? Eu vou fazer 65. 65? E agora não sei onde é que pus o isqueiro. Para terminar o vídeo, perguntei qual é que seria o verdadeiro significado do Natal. É uma época nostálgica. É uma festa de reunião da família. Expectativas é que tem para o próximo ano? Esse dia é melhor que este. Sei que este ano foi muito mau? Ah, para mim foi. Já fui ao hospital, já tive internado 4 vezes este ano. Verdade. Mas o senhor, apesar de ter sido internado várias vezes, sinto que é uma pessoa animada. Porquê? Sempre. Ah, rapaz, a gente não pode desanimar nunca. Chutar sempre a bola para a frente. Chegamos assim ao final de mais um vídeo. Olhe, muito obrigado e o resto é bom dia. Não fui obrigada, respondi-lhe porque quis. Desejo-vos a todos um Feliz Natal. Olá, bom dia. Ó pai, eu não quero falar com ninguém, pá, que eu falo doido. E aí E aí E aí E aí E aí